Que legal! Pessoal, boa tarde pra vocês Boa tarde 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 Seja bem-vindo, isso aqui é minha aula vocês vão fazer um teste de matemática, tá? O teste de matemática, tá pessoal? A prova de geometria, quem vai dar pra vocês é o José Ramos, tá? Sexta-feira, quem vai dar aula é o José Ramos, né? Provação de texto na quinta-feira com o PUF da prova, né? E vai ter o português, uma prova de português que vai ser com o azulão e amanhã filosofia com a Lani, tá? A Isabela é quarta-feira, tá? Tem esse quarto, vai ter dois animes, tá? Então, gente, ontem foi o Orião falando do descaso, né? Da Luz Pada, né? Estamos com uma coelha danada, pica-pata, nossa coelha danadíssima com Raimundo sobre essa luz do cão que só pensa pra faltar e a cantoria não resolve nada, parece um pouco devagar, vamos ver, e desde a luta com os dois ficamos arrumando esses negócios aí de luz, que ontem foi o vídeo, né? Eu assisti antes no meu celular. Pessoal, passa a recolha daqui. Passa aqui. Senta aqui, viu? Tô de bom contigo, viu? Só passa aqui. Pessoal, dezesseis minutos de vídeo, dezesseis minutos, tá? Passa aqui. Se não ajuda o seu pai, então ajuda eu até então. Então ajuda o seu professor. Passa aqui. Passa aqui. Pessoal, faz em silêncio agora. É o teste matemático, variante, muito igual o Fluxo, ignorante, que foi criou, né? Quem vai corrigir as provas é o Raimundo, tá? O Fluxo saiu da lista, o Fluxo saiu da lista por causa da ignorância dele. Quem vai corrigir é a polícia Raimundo, tá? Me entrega todas as provas, todas as provas que você tiver, que eu vou mandar pro Raimundo corrigir, que ele vai corrigir domingo agora, tá pessoal? Tá? Eu vou marcar meu vibe firme agora pra novembro, tá? Outubro, estamos em outubro, né? A gente vai marcar o vibe firme especial, agora em novembro, tá pessoal? Não tinha hoje esse outubro, né? A gente marca o pra novembro. O Zabu já tá colecionando coisa dele lá, tá? O WhatsApp Zabu especial, tá? Que eu acho que ele vai fazer com o Pet Luce. Vocês fiquem de boa aí, tá fazendo, pessoal? De boa, tá? Não razurem fazendo aqui da calculação da fração, tá? Calculação da fração, da medida de um prédio, que vocês fizeram hoje esse ano, tá? Medida de um prédio, tá? Que vale ponto da geometria. Vocês vão trabalhar com os errados. Boa sorte pra vocês. Mat, vem cá. Descarta tudo isso aqui pra mim. Descarta. Vai descartando tudo isso aqui. Rapidinho que isso aqui é pro Natal. pessoal. Pessoal, os cartão é o negócio aqui pro Natal. Por isso que você não sabe, tá? Os bilhetes do vídeo surpresso do Natal. E o Natal tá chegando de novo. É, mano. Eu faço rápido. É. Vai descartando aí. De um por um. Oi, Mat, aqui, pessoal. Vai descartar. Vocês tão fazendo... Vai com ele, vem cá, meu querido. Oi. Descarta aqui pra mim, ajuda aí. Aqui pra mim, sabe? Xerife, vem cá. Vou ajudar a descartar aqui, que são muitos carrinhos aqui, ó. Tá? Tá. Descarta. Vai descartando aí. Vai juntando aí, tá? Descarta aí pro clube pro Natal. Aqui vai ficar lá sou eu. Descarta aí que é pro agora, por surpresa, agora dia 24. Descarta aí. Pro cara do boi. Pode descartando aí pra vocês assistirem. Coeta da chuca, né, filho? Ah, velho. Esse vagabundo faz uma coisa dessa. Joguei na justiça, ó. Tem uma fina agora. Joga lá na justiça, agora sabe. Tem que jogar. Pode deixar assim, não. Esse doido vai querer processar bichinha. Pensou que ela foi presa? Pensou que ela vai fazer aí? Ixi, tá vendo? Eu vou jogar na justiça. Joguei na justiça. É, joga na justiça. Joguei na justiça. Você não faz isso com a minha primata, soltar. Você não faz isso com a minha primata. É inocente, viu? Super futuro. É, joga na justiça também. Ela tá mandando mensagem pra mim chorando. É, pra ganhar o fluxo, velho. É, pode ser. Nem tô falando mais com ele, mas... Eu descobriu que ele tá conseguindo a hora só dele. Nunca mais falei com ele. Nem me manda mensagem demais. Então, olha aí. Se quiser mandar, mande. Então, olha aí. Não pergunto mais como eu tô. Vamos pra lá. Isso aí é caçador de confusão. Isso aí é pra ele. O Raimundo não vá. Não vá. Que se ajudar o Raimundo... Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Falou na dia. Desde sábado passado. Desde sábado passado não falou nada. Do apoio dele. Ele não falou nada dia mais. Vai comprar uma japa de coca aí num barão. E deixou o vídeo aí de mal. Para só que acabou o vídeo que ele deixou de mal aí. É um preguiçoso mesmo, professor. O negócio se aposentou no meio. Tá acabando aí a sala dele aí. Mas eles só seguiram sozinhos aí. Esse carro aí tem tudo pra frente aí se aposentando. Você é boia, tá? Uhum. Boia. Tem aqui. Foi lá e jogou pela justiça uma mapinha, tia. Tia tá com a raiva dele. Tendo apoio passado e não deu moral. O irmão doce chegou aqui. Nós desse tempo que ele tinha que não deu mais moral com a gente. Nem ligou mais. Não posso fazer nada. Se quiser vir, não vem. Só são mulheres suas aí. Tá e vê essa mulher dele aí. E ele aí também. É. E vem. Me envolvo aí. Eu tô com a minha escorreta, não já? Hum. Então, vamos ver daqui ao GoFlux. Vamos cá, vamos ver daqui. Vamos ver daqui. Vamos ver daqui. Vamos ver daqui. Desde Liberdade, acho que ele foi brincando o Juan. Então, ele tá velho já. Acabe de 70. É. Tá com 69 anos. Faz 70 anos agora. Dia 4. É. O demônio sal dele é da Bambi. É. Da Bambi cor dele é dia 4 também. Uhum. Esse porco não fica velho. Desde os biséis. Fica bem choado. Esse porco. Uhum. E ele às vezes é fofoqueiro. Ele quer tudo que foca com cadeia. Esse que é o problema dele. Esse que é o problema dele. Ele quer focar com cadeia. E ele quer achar que é certo. Ninguém aqui é da processão. Ninguém aqui, rapaz. Pô, para com esse negócio. Se se zangam a gente. De alegria à toa. Tá falando pro seu bem. Se zangam. Me voltei na união. Falei de que tô aqui. Quero ver tu descobrir que tá se zangar aqui. Viu? Quero ver. Raimundo tá protegendo. Eu voltei e faço isso tu aí. Tu fez. Tu fez isso que tu quer. Eu vou pra ele, tá? Vai lá, banheiro. Vem. Chefe. Já vai. Quer nem saber, né? Não, nunca mais ligou mais. Nunca mais. Deixa eu falar, canalho. É. Nunca mais ligou. Nunca mais deu notícia. Não foi de nada, não. Gente. Pessoal, é a Alane E desce a Isabela, quarta-feira Tá? Mãe feriado aí do dia da Goiânia, do dia de Goiânia Mãe sonho de boa aí A aula vai ser só de tarde e meia Mãe que dia que o seu mãe vai levar o seu tablet Smith Ah, sim Eu vou botar... Botar o teu bateria só dele, porque o seu tablet é ativo E fica a minha bateria Ah, sim Fica viciado, pra colocar o que não ficava de viciamento Que o tablet tá muito viciado É Muito viciado mesmo Fica uma bateria rápida Botar outra bateria É verdade É igual o computador dele aí Ficou novinho Ficou novinho Ficou novo É, verdade Deixa eu ver... Vamos lá. 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 Vamos lá.